O próximo dia 21 de agosto, eu vou participar do congresso da CONAR. E o tema é um tema intrigante. Por quê? É da realidade que temos, do mundo que temos ao mundo que nós queremos. Para nós todos estamos vendo que o mundo que nós temos fez muita coisa, avançou muito, mas também tem muitos problemas. Para não falar de outro problema, essa tremenda crise pela qual estamos atravessando. E esses momentos são também oportunidades para fazer reflexões sobre o futuro. O que nós queremos? Porque, em parte, se nós não começarmos a moldar o futuro através de uma espécie de utopia que permite que os comportamentos se organizem, se orientem, as coisas não avançam, não se aprendem com a crise. E muita coisa mudou. Hoje em dia, por exemplo, as representações da sociedade já não são mais como no passado. Os partidos existem e têm peso, mas não tanto, talvez. Os sindicatos que tiveram peso enorme, talvez tenham menos. As próprias organizações econômicas, sociais, elas se relacionam com as pessoas de uma maneira diferente. E hoje, através da internet, através dos blogs, as pessoas também atuam muito mais. Então, você pode pensar, bom, será que estamos indo do coletivo para o individual? Eu não creio que seja isso. É verdade que o coletivo talvez não tenha a força que teve no passado. Mas o individual de hoje, a pessoa hoje, ela também não atua sozinha. Porque ela está em conexão, ela está em contato. Ela tem que ter uma dimensão de responsabilidade social. Esses temas e muitos outros mais, nós vamos discutir dia 21 de agosto no Congresso da Conta. Tchau! 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 E aí